Você sabe o que significa to feel blue? To feel blue é sentir-se triste, sentir-se deprimido. Então, vamos ver alguns exemplos. Listen and repeat. Eu estava realmente me sentindo triste noite passada. I was really feeling blue last night. I was really feeling blue last night. Aquilo me fez sentir triste. That made me feel blue. That made me feel blue. Eu me senti triste quando meu time perdeu o jogo. I felt blue when my team lost the game. Ela está se sentindo deprimida porque teve que cancelar as suas férias. She's feeling blue because she had to cancel her vacation. She's feeling blue because she had to cancel her vacation. Todo mundo se sente triste de vez em quando. Everybody feels blue from time to time. Everybody feels blue from time to time. Excellent. Very good. Faça agora uma frase com to feel blue aqui embaixo nos comentários e melhore seu inglês. E para quem, se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. Nós transmitimos aulas ao vivo na nossa conta Melhore Seu Inglês lá no Instagram. Siga a gente no Instagram todas as sextas e sábados à noite. E siga o Melhore Seu Inglês no Instagram que tem dicas diárias de inglês, pequenos videozinhos com dicas diárias de inglês. Lá no Instagram e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. E para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika e marque uma aula experimental gratuita. Fique aqui um grande abraço e see you next class!